Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá, pá, pá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina, match muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso e quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Minha mãe, quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Nós não fica de papapá Mas não fica de papapá Vai ser de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina, match muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Descendo